E esse vivo maravilhoso que ajudou Eu vou agradecer a ele Vou ter ele Vai Deus que está no céu Seus brigados seja o vosso nome Venham mais a vossa mente que seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu, um bom nosso caralho de Deus, que é do nosso rei, assim como nós queremos conferir, que é da independência do céu, não há livra-nos um mal, que é da manhã de graça, viram-nos pelo trabalho, viram-nos no nosso destino, o Senhor te amarizam em Deus, o grande punho de pecadores, agora na nossa hora, é do nosso rei! Obrigado.